Pode ligar na câmera, please. Sorry, tá, Camila? Eu vi que você desligou agora. Hello, teacher! Liguem as câmeras aí pra eu ver o rostinho. Hello, teacher! Como vocês estão? Everybody good? Que é isso, Mari? Hoje é câmera ligada porque a gente vai fazer as nossas atividades hoje. Quero descobrir os produtos de vocês. Eu já vi alguns. Camila, eu achei o seu muito bom, mas eu quero uma propaganda boa, tá? That's it. Eu fiz a minha propaganda. Eu fiz um desenho. Aí eu enviei. Aí depois... Exatamente. Aí depois eu tinha enviado primeiro e não tinha lá a notificação que tinha lição de inglês. Aí eu esqueci. Mas você enviou, não enviou? Não, a atividade não, só o... Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas. Eu vou colocar a propaganda aqui agora. Tá bom? Estão todos bem? Ah, é muito engraçado. Legal. Ah, e o meu também ficou muito engraçado. Vamos lá, então. Me enriantei. Ah, eu tô com o livro errado. Desculpa, peraí. Ah, eu tô curiosa agora pra saber da Camila que ela tá falando aí. Mas tá legal o dela. Eu gostei. Achei interessante. Se eu tivesse uma filha eu compraria, Camila. Eu fiz um brinquedo porque tá chegando o dia das crianças. Verdade. É uma boa dica de marketing. Gente, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui na página. A gente vai corrigir os exercícios, tá bom? E vamos fazer essa atividade das propagandas. Ficou o quê, gente? Pra gente corrigir. Página 158. 158, 159 e 160. Thank you, Mari. Vamos lá. Welcome. Vamos começar com as propagandas? Eu acho mais legal. E se não der tempo a gente corrigir amanhã. Vamos lá. Eu vou colocar aqui as turmas e aí eu vejo as atividades de quem mandou. Ah, um recadinho, gente. Recados, tá? Aonde? Antes de eu mostrar aqui a atividade é... Prô, liga o chat, por favor. Antes de eu enviar a atividade antes da gente mostrar aqui as atividades é... Por favor enviem aquele relatório que vocês fizeram lá do Planetário. Todos os professores já conversaram. É, eu acho que todo mundo já conversou com vocês, né? Não preciso ficar repetindo. Mas é o mesmo trabalho para todas as disciplinas, tá? Tirando alguns que pediram algumas coisas a mais. Eu acho que a de arte pediu alguma coisinha a mais. Enfim. O restante, gente, enviem o mesmo, mas vocês têm que colocar. Ah, então eu vou enviar lá na pasta de inglês, na pasta de geografia, na pasta X e Z. Tá bom? Ok? Porque vai valer nota isso agora para o terceiro bimestre. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Titeira, eu sei que você não pediu arte, mas eu te envia porque eu fiquei na dúvida porque, por exemplo, a professora de ciência pediu também. Eu também. Eu venho para todo mundo. É, não problema. Vamos começar, então. Vou colocar aqui. Gente, eu falei para vocês que essa é a atividade que vale nota no bimestre de vocês. E eu só tenho aqui três atividades. E aí? Como que a gente vai fazer? O restante que não mandou, Guilherme, Rian, Duda, Luiz, gente, eu avisei na última aula que essa era a atividade da... Ô, Prô, desculpa. Eu esqueci só de enviar, então. Mas eu fiz. Eu vou enviar. Então, enviar agora. Agora, nesse momento. que aí eu já projeta aqui e você fala da sua. Tá bom? Porque você arrumou a gente não? Eu não vou. A gente não vai continuar essa atividade amanhã. Não vamos continuar amanhã. Tá bom? É hoje e é hoje. O Rian enviou no WhatsApp. Vou abrir meu WhatsApp aqui, mas não fiquem... Camila, você fez no Canva, né? Que você disse que ia fazer. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, Rian. Você fez o... Olha só, tô abrindo meu WhatsApp aqui se você não mandou, hein, Rian. Ai, ai. Tem na mão, uma folha no lápis, na caneta. Eu fiz no papel. Com a Camila. Camila! Eu amei o da Camila. Vamos lá. Que é uma propaganda bem boa do seu produto, Camila. Tá. Galera, garanta sua boneca monta-monta. Ela... Ela vem assim. É que aí no cartaz... É, eu não explico bem. Mas ela vem bem pequenininha assim numa caixinha. Aí depois, quando você abre ela, ela vai crescendo, crescendo. Ela chega a um metro de altura. E você não sabe qual é o rosto dela. Você não sabe como é a roupa dela. E você pode montar ela do jeito que você quiser. E também pode comprar pelo site. www.com.br Garanta a sua. É isso aí. É isso aí, Rian. www.com.br É um site muito top. Topster. Eu achei muito bom, Camila. Eu adorei esse produto. Sabe o que eu lembrei? Tem uns vídeos no TikTok de umas barbas novas. Você põe na água e elas se revelam. Acho que é incrível. Elas são, sei lá, todas de uma cor sonha. Elas são todas de uma cor sonha. Elas são todas de uma cor sonha. Me dá o dinheiro pra eu começar com o lecionador. Cadê o do Rian? Cadê o Rian? Achei. Olha só. O do Rian. Vou abrir aqui, tá, Rian? Aí eu deixo assim, ó. Nossa, é um... Eu achei diferente. Vamos ver depois a sua... Eu achei diferente. É um ventilador? Peculiar. Parece um spinner. Parece um spinner. Parece um ventilador de teto. Vamos lá. Ok, Camila. Thank you. Muito bom. Vamos ver o próximo aqui. Vamos pra Mari, Mari? Mari, Mari? Vou colocar o seu, Mari. Cadê aqui? Cadê aqui? Será que é esse? Esse aqui? Não. Cadê, Mari? Você anexou aqui? Não. Mariana? Mari. Mariana, não. Mari nem tá me ouvindo. Então, enfim. Vou pra Mari. Eu tô aqui, Prô. Eu tô aqui. Não achei. Você me mandou aqui no Google Class? O meu foi o contrário do da Camila. Mas cadê, Mari? Eu não achei. Você só mandou só as... Atividade. É. Eu fiz um desenho. Mostra. Põe na câmera, então. Ai, meu Deus. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu pôr. É uma bolacha? É incrível. Não. É um... Rickon's... Arroz de feijão enlatado. Arroz. Ah! Esse não vai... Nossa, foi muito carinho. A minha mãe e meu irmão me ajudaram. Eu gostei. Eu achei prático, né? Que bom. Rice and Hillelstein. Rice. É, rice e beans junto, que é arroz de feijão em inglês. Yes. Rice beans. Olha, gostei. Mas qual... Vamos lá, Mari. Faz um merchan do seu produto pra gente... Nossa, a gente tá com fome. Compre a Highland Star. Isso é tempo de cozinhar. É tipo uma coisa assim, Mari. Tietchan, eu tava pensando em muitas propagandas. Tava falando... Até na janta eu tava pensando. Aí eu pensei na seguinte. Tá com dificuldade de pagar tão caro por um pacote de arroz e um pacote de feijão? Compre já seu rice. É arroz e feijão enlatado ao mesmo tempo. Muito bom, Mari. Em tempos de pandemia, that's it. Very good. Em tempos de pandemia, você não quer gastar nada. Você não quer gastar seu dinheiro. Compre um Rice and Highland Star. That's good, Mari. Gostei. Very nice. Vamos lá, Mari. Deixa eu abrir o da Mari agora. Mari, claro. Ai. Acho que não dá pra enxergar direito por causa do flash. Ai, que brinqueiro. Acho que dá, sim. O que é isso? Deixa eu pôr um zoomzinho aqui pra gente ver melhor. Gotas milagrosas. Gotas milagrosas. Enfim, o meu produto é o Gotas Milagrosas. É tipo uma gota milagrosa assim do Harry Potter. Uma poção. É pra aumentar de tamanho. Ah, Tietchan. Cala a boca, Camila. Eu nunca assisti o Harry Potter. Não, não. Não, não. Ah, então tá bom. Então tá. Vai, continua. Mas eu não sei. Enfim. Meu produto é o Gotas Milagrosas ou Miracle Drops. Miracle Drops. É. Enfim, ele é um líquido que aumenta o tamanho das coisas e fazem elas se tornarem coisas com tamanho real, assim. Certo. Aqui embaixo a gente tem um exemplo que aplicando somente uma gota. É uma gota. Uma gota. Mais de uma vira uma gigante, assim. Não, mais de uma vira uma coisa anormal, assim. Ai, meu Deus. Mutantes. Ah, a Miracle tá criando mutantes, então. Darcy. Muitos experimentos, galera. Aí, aplicando... Nesse exemplo, a gente aplicou num carrinho de brinquedo. E ele virou um carro em tamanho real. Mas esse produto só vale pra objetos. Se você colocar numa pessoa, ela vai virar um gigantão mesmo. Uma coisa anormal, como nos filmes. Nossa, gente. Ele vai virar um gigante também. Porque um bebê, ele pode ser pequeno. Mas em comparação com um objeto, por exemplo, um carrinho de brinquedo, sei lá. Um Hot Wheels. Ele é grande. Então, o carro vira em tamanho real e ele vira um big bebê. Um big monstrão. Um bebê monstro. Um bebê monstro. Ah, entendo. Não pode cair nenhuma gotinha, sei lá, no seu dedo, que seu dedo vai crescer mais que você. Então, tem que usar com muita cuidado. Não tem responsabilidade. Nossa. Não, em nenhuma parte do corpo. Se tocar uma gotinha no seu nariz, ela vira o que não. Deixar longe de animais e crianças. Sim, senão você pode cair. É uma big galinha. Ou então uma vacuna. Já pensou? Isso aí escorre no seu chão. Aí seu cachorro passa em cima. Nossa, vai virar um big dog, verdade. Vai virar um cavalo. Olha, Mary, eu gostei do seu produto, mas ele é bem dangerous, né? É. Ah, eu acho que eu não compraria nada. Nem tudo tem um lado tão bom assim. Não, ele é ótimo. Pensa, você compra uma casinha de boneca e aí você tem uma casinha própria. Verdade. Ué, uma mansãozinha de boneca, você gasta, sei lá, 200 reais. Muito bom, Mary. E quanto seria um produto desse? Ah, eu não faço ideia, mas também não pode ser tão barato, né? Porque isso é um potinho considerável. Você pode transformar as coisas em grandes, já que é só uma gota, né? Eu acho que venderia por uns 500 reais, em tempos de crise. 500 reais. É um pote assim, você vai usar só uma gota, vai dar para transformar diversas coisas. Ele vai durar o dia inteiro, né? É. É, quanta DML? Não sei. Sei lá. É. Pode ser, sei lá. Camila, perguntas difíceis. Vamos lá. 150. 150. Faz a sua propaganda aqui pelo chat. Vamos lá. Você colocou no class para mandar os negócios do planetário? Eu coloquei também. Tá bom? O Ian vai mostrando a dele. Ele falou que é uma pera. Uma pera? É uma pera? Uma pera? Não, ele falou pera. Pera. Ele falou espera. Ai, ai, que bom. Não, uma pera. Vai. Mais alguém? Não, né? Gui, você enviou? Gente, eu não tô conseguindo. Eu tô vendo. Eu tô coisando o class de novo. Então, manda pelo WhatsApp. Aí a teacher abre aqui. Isso, eu abro aqui. Igual ela fez no rim. Ah, beleza. É mais fácil, é mais fácil. Vamos lá. A Rian vai mandar. Enquanto o Rian não manda, a gente vai corrigindo a lição. Pode ser? Enquanto o Gui também não manda, a gente vai corrigindo. Eu vou abrindo a lozinha aqui pra ele ficar corrigindo. Let's go, então, gente. Ó, vou mandando aí, então, o Gui e o... E o... Rian. Page 100 yen. Qual foi a página que a gente parou? 58, desculpa, a gente tomei o... 58, 59, 60... Uff, você tá escutando? Sim, Rian! Uh! That's it. Eu tô tentando falar com um pouco de dor de garganta. Tudo bem, no problem. Posso falar com a propaganda aqui? Pode. Deixa eu fechar, então. Peraí que tô com vergonha. Não fique com vergonha, Rian. Vai. Tá. O que que é isso? Primeiro, o que que é isso? O ventilador. Um ventilador. Tá. E qual que é a diferença dos ventiladores normais? Isso eu vou falar na propaganda. Claro. Pode começar, prof. Yeah, of course. É... Você está cansado de passar calor, pois seu ventilador não te dá o ar que você merece? Aqui nas empresas Martinelli, nós temos... O que você precisa? Uma potência de cinco ventiladores em um. Somente aqui, na empresa Martinelli. Uau! Uma potência de cinco ventiladores em um. Empresas Martinelli. Uau, hein? Gostei. Olha, esse nome aí é bonito pra uma empresa, hein? Empresas Martinelli. Já existe. Já existe? Ah, Rian. Ventiladores Martinelli. Eu gostei desse nome aí. É bem empresarial, hein? E eu gostei. Nossa, parece locutor. Parece locutor, né? Ah, gostei. Né? Nossa, parabéns, Rian. Parabéns. Isso aí é muito vídeo no YouTube, prof. Aprendi. Parabéns. Very good. E aí, Gui, mandou? Vem do show de comédia, prof. Os barbichas. Verdade. Tá indo, tá indo. Para bicha? Para bicha? Vamos. Está regando, prof. Acabou. Vamos continuar. Eu não entendi. Rian, eu gostei do seu produto. Não sei se eu compraria, porque viria um vento, né? Muito forte. Achei incrível. Ia fazer um tornado no meio da sala. Aqueles ventiladores de filme, assim, que você fica... É. Eu acho que ficaria muito vento. Mas se tivesse num calorzão, assim, numa praia, né? Aí eu acho que... Um ventilador no meio da praia. É, acho válido. Oi, então, sei lá, pra uma casa muito grande. Você coloca num espaço que pode atingir todos os cômodos. Agora, se eu botasse lá num estúdio, numa kitnet... Nossa, ia sair voando pra quê? Dá pra substituir um arco. As paredes iam cair. Vamos lá, next. Page 158. Exercise 7, é isso? É, a gente não corrigiu, Arinha. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Prof. Oi, oi, Ria. Você já colocou no class pra mandar o do planetário? Já, tá lá, já. E como tá o nome? Tá... English Activity... É... English Activity, tá... Eu acho... Não sei como que eu coloquei. Mas tá lá, English Activity Spring in Alto. É o que tá sem data de entrega. Tá sem data de entrega, é isso aí. Eu deixei liberar. Achei. Vamos lá. Read the test from exercise 6 again and answer the question. How many trees must be cut every year to provide the papers of magazines, catalogs, and junkie mail? Então, quantas áreas estão colocadas? 100 million? Ai, é muito triste. Teacher, não chegou ainda? 100 million. Ô, Gui, eu não tô vendo. Você tem que me avisar quando for. Ah, chegou pra mim aqui. Apareceu que chegou. Tá, vamos lá, então, Gui. Ai, eu não fiz a 7. Vamos compartilhar de novo aqui. Deixa eu ver. Meu ventilador. Ah, chegou aqui, ó. Leitor de mentes. Vamos ver. Gui, você tem um leitor de mente? Por 5 mil reais? Jesus Christ. Ah, então, eu ia vender o meu por bem mais de 500. Vamos lá. Vai, 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 Gui. Faz a sua propaganda. É assim, ó, o leitor de mentes, você sentaria na cadeira e você, não, você selecionaria a pessoa, colocava ali na telinha, que eu tentei fazer parecido, né? Aí, você sentava na cadeira e programava o leitor de mentes, aí você conseguiria ler a mente dela. E aí, você, eu sei que é uma invasão, né? Mas vai que você tá com dúvida se a pessoa, o que a pessoa pensa sobre você e tal. Nossa, mas eu acho que isso é invasivo, não é, não? Primeiro você senta a pessoa. Nossa, isso é lirão. Aí você entra e vai tirar a dúvida que você tem, né? Com o leitor de mentes. Aí, eu coloquei lá que ele foi criado dia 11 de 4 de 2019. Eu coloquei meu número ali, caso alguém tenha dúvida ou queira comprar. E eu coloquei o valor, que é 100 reais. All right, ok. Professora, tem um tutorial pra usar isso. Tentei colocar 4.999, que é assim que o povo deixa barato. É, 4.999, né, Camila? O meu tinha que ser então bem mais caro que 15 reais. Porque pensa, um carro é o quê? 30 mil? Aí eu vou pegar um Hot Wheels, que é o quê? 10 reais? Aí só... Não. Mas o carro não ia pra fazer isso. Você precisava da chave de um brinquedo também. É, é verdade. Brinquedo no... Você ia precisar da chave, como ia enxergar. Não, mas ele ia virar real, né? Mas ele ia se tornar o carro em tamanho real. Não ia precisar de chave nem nada. Você ia no seu chave... Não, o meu ia ser barato. Ia ser uns 60, 80 reais. Muito bem, ó. Gui, eu gostei. E até as bíblia lives que eram 300 reais estão por 60. Ah, só que tipo assim... Eu pensei em fazer um monte de coisa. Só que as coisas que eu pensei eram clichê. Ah, tudo bem. É, eu gostei desse. Eu gostei. I like it. Mas ninguém... Eu não ia comprar um desse porque eu não ia querer que ninguém... Ah, isso daí eu acho que quem compraria seriam as clínicas que cuidam da mente. Acho que policiais comprariam, né? Usaria isso na sala de aula, assim, ó. Agora o seu castigo. Você vai sentar ali, ó. Vou ler a sua mente, Guilherme. Pode sentar ali. Vai. Aí vai... O aluno ia estar pensando... Nossa, eu dei essa escola. É. Nossa, tomara que o lanche chegue logo. Falei na água com mais a aula. Quero ir embora. Isso aí. Certinho, gente. Muito bem. Good, Gui. Very nice. Deixa eu colocar a loura de novo. 100 milhões de árvores, né? Então, pobres árvores. Mas já morreram muito mais que isso. Por trees. Nesses incêndios, né? É. Próximo, guys. Letter B. What is the one of most difficult papers to recycle according to the test? Por que que é tão difícil reciclar? Junk mail? What is the one... É, o junk mail. Isso aí. Junk mail. É porque eu acho que é aquele papelzinho meio brilhante, né? Grossinho, assim. Isso aí. Ele é feito de petróleo, né? É um negócio meio difícil. Ele tem... Ele não é feito de petróleo, mas ele tem resíduos de petróleo. Então, por isso que é... Enfim. Próximo, sim. Banhado a petróleo. A minha internet tinha caído, desculpa. Não tem problema. What do you have to do if you want to stop to stop to receive a junk mail? Mentira, eu nem fizesse, mas eu não sei. Acho que o pessoal podia compartilhar mais pro celular, né? Então, é o que o moço falou assim, ó. É enviar mensagens ou e-mails. Ok? Sim. Não tem problema nenhum. Então, you can, ó. The person... Vou colocar assim, tá? The person... Has to send e-mail... Or... Test message, né? Ou mensagem de texto, sei lá. E a última. It's normal to receive a junk mail in your country. Nossa, tem de mercado, né? De pizza. Tem todo dia. Tem um de mercado que é tipo jornalzinho. Tem, tem um de mercado que é naquela folha reciclada, né? Ah, já. Aí. Letter D. E... Ou não, né? Se aí no seu bairro não tiver, você coloca no. Ele sempre coloca na caixinha de correio. Yes. É. O meu é aquele jornalzinho mais fino. É. Sempre tem mesmo. Mas esse material mais grosso é que faz revista, né? É mais de pizzaria, de... Mais pra pizzaria. Farmácia. Farmácia. Ou então anúncio de casa, de apartamento, essas coisas. Eles usam... Panfletinho de... Ah, verdade. Próximo, guys. Read the test. Então, vamos voltar. Do 7, vai pro 1 de novo. É muito estranho esse do... Read the test. Não, é porque começa o módulo 22. É. Isso aí. Read the test. Advertisement is... Again, and answer the question according to it. What is two objects of an advertisement? Quais são os objetivos da publicidade? Inform. Inform and persuade. Persuade, yes. Persuade. Que eles precisam informar o produto, né? Persuade. Persuade. Ai. How many divertides demente estratégias are mentioning the test? Three? Isso aí. Teacher, qual a diferença da pronúncia do número 3 pra árvore? Eu sempre tenho... A árvore é tree, ó. Minha boca fica fechada. Tree. Agora, 3 é three. Eu coloco a língua aqui. Por conta do TH, né? Tipo, igual a dente. Você sopra. Faz um soprinho, ó. Three. 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 É, tem uma... Um exercício pra quem quer falar esse sonzinho no inglês, que é você ficar falando igual quem tem língua presa. Então, a Cecília toma sopa lá na Samba. Tchau, sim. Toma sopa. Meio Bolsonaro, sabe? Senhores... Meio vermo tóxico. Meio... Tá ok? Ternudio. Pauco. 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 É esse som. Sou um imbecil. Sou um imbecil. É, isso aí, né? Esse é o som, é esse Tzinho aqui. Se você ficar falando com a língua presa, é esse som. A Cecília, toma sopa. Por que Cecília? É, o Cecília é uma palavra que o... Quem tem língua presa não consegue falar direito. Todas essas que tem som de C ou S. Limão Siciliano. Limão Siciliano. Nossa, coitada. Eu tenho um amigo que... Nossa, olha aí, Clara. É triste, o Ceciliano. Se a Cecília já é difícil, imagina o limão siciliano. Coitado da pessoa. Ô, Tite, eu tenho um amigo que fala... Se ele não sabe falar, ele fala... Não, não é que ele não sabe, é que ele tem língua presa. Aí, tipo, se ele vai falar vamos... Ele fala vamos... Aí ele fala... S é ruim. É tudo estranho. Aí eu ia ficar muito triste se eu tivesse a língua presa ou alguma coisa assim. Nossa, eu ia ficar muito triste. Não, Jaqueline não lembra. Eu tenho agonia. Assim, a gente é... Falar rua. Não, mas é porque eu ia querer falar bonitinho e falar... Ciciliano. Aí tem um amigo que você disse lá. Aí eu estou falando. É uma alfa, por favor. Cadinho. Não zoa. A ponta da língua já deve ser fina. A gente não fica quieta. Só que esse meu amigo, ele me é santo, não. Ele é zoeira. Então, tudo bem. Vai ser. Vamos lá, próxima. Não, tipo assim. Ele sabe que ele tem esse negócio. Aí ele zoa com os outros, com os problemas dos outros. Tipo... Entendi. Vai, se eu... Se eu, por exemplo, quebrei o braço. Aí ele vai lá. Nossa, é burro. Não sei o quê. Como você desprendeu a língua? De patrão. Ele fala Platão? Quando eu tinha a língua presa, eu não conseguia falar o R. O R é difícil mesmo. Mas como se você só tem a língua presa e depois para de ter? É o cebolinha, gente. Fono. Faz uma cirurgia. Ou cirurgia ou é fono. Eu tinha. Aí você vai falar com o R e você fala Goducha. É Goducha. É Goducha. É isso aí. É flor. É patroa. Um abraço. Vamos lá. Próximo, guys. Let's see. According to the test, what are some of our basic needs? Ah, eu coloquei happiness, comfort, safety, or well-being, things, or... Happiness. Tem uma música legal que se chama happiness. 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 Comfort. 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 Sim. Well-being, né? Well-being. Well-being é quando a gente está bem com a gente mesmo. Well-being. Se sentindo bem. Se sentindo bem. Tem mais coisas, tá? Ah, eu acho que tem uma marca chamada Comfort. Não, não. Comfort. Tem, é de coisa de roupa. Não, não do amaciante, mas tem uma de colchão. Vou falar que traz conforto. Letter D, próximo. O que as pessoas famosas usam isso? Pra vender produtos, né? That's it. O que você colocou, Mary? Nope. I think... Mary travou tudo aqui. O que as pessoas famosas usam isso? As a estratégia. People think that project is the best only because famous person uses. Eu vou colocar a resposta que está no livro, tá bom? Então, because... Ai, Jesus. Porque as pessoas acham melhor quando os artistas usam do que se tiver uma outra propaganda. É, tem gente que só usa as coisas porque eles são influenciados. Aí ela fala, ah, se ele usa, eu uso também. É isso aí. A famous person uses. É isso que a resposta... Nossa, que turnê vai caber no livro. Ai, I'm sorry. Mas pode colocar a menorzinha se quiser importar. No problem. How do people from that look like? Então, como que as pessoas dessas propagandas elas parecem? Sempre bonitas e perfeitas, né? Ainda mais se for maquiagem. A gente tem um corpo, uma mente saudável. Exatamente, yes. Beautiful and gorgeous. Teacher, eu vi um vídeo. Eu não sei qual é a... É uma mulher que ela fala que ela não usa nada de produtos químicos, assim. Ela só usa coisas naturais pra pele dela. E aí, um tempo atrás, ela tinha feito uma propaganda do E-Make-Up Hair, das pírolas capilar. E aí, na vida dela, ela fala que ela não toma nada que não seja natural. Nada que não seja natural. That's it. Que bom, né? É bom isso. Mas será, né? Eu fico sempre em dúvida quando as pessoas falam que só tomam coisas naturais. Não, mas pode até ser. Só que o problema é que antes ela tinha feito um comercial de pílula. Ah, ela fez um comercial de pílula e na internet falou que só tomam coisa natural. Entendi. É. Aí as pessoas falam, ah, você me enganou. Você não falou mais. Eu vou sinceramente. Ô, gente, não é necessário aqui no comercial. Você precisa apoiar. Ah, claro que é, Gui. Você tá mostrando sua cara ali num comercial. Como fez, às vezes é. Eu acho que é, sim. Não é só porque tá pagando. Ô, teacher, mas eu conheço umas... Ô, teacher, mas não que eu conheço de pessoalmente, mas eu já vi algumas pessoas que fazem propaganda, só que, na verdade, tipo, vai, dá adidas. Aí ela faz a propaganda de adidas. E o corte dela é feio de Nike. Ah, eu não acho isso legal. Sei lá. Eu também não acho. Igual uma pessoa lá que ela é vegetariana e ela fez um comercial pra Freeboi. Olha só, gente! É totalmente sem sentido, né? A pessoa faz isso. Ô, teacher, isso é 100% falso, porque você tá falando que o produto é bom, ótimo, legal, só que você não come. Exactly! É isso que a gente tá falando. A mesma coisa que uma pessoa usar um adidas, fazer uma propaganda do adidas e usar um Nike. Você tá falando que o adidas não é bom. É isso. Já pensou? Não sei. Com tênis da Nike no pé. Hã? Vai lá no comercial da adidas com o Nike no pé. Ah, já pensou? That's it. Eu não compro, gente. É uma coisa que eu vejo muito isso, assim. Eu até gosto de comprar coisas pela internet, mas... Teacher, eu caí. Eu vi, Mary. Teacher, é tipo assim, o Cristiano Ronaldo já fez um monte de propaganda de desodorante. Aí, ele já fez umas famosas aí. Só que eu já vi em alguns vídeos que é tipo, ah, conhecendo o Cristiano Ronaldo de perto. Aí, eu já reparei assim, que tem o da marca lá que ele fez propaganda e tem outros também. Olha só. Não, gente. Acho isso muito sem noção. Mas, enfim, né? Todo mundo faz isso com dinheiro. Então, só que a mulher pode ter falado que não toma nada natural e só ter feito a propaganda e não toma mesmo. Mas também ela... Não, mas a coisa natural que ela falou é da vida dela mesmo. Ela falou lá nas redes sociais dela. e a propaganda foi uma coisa passada. É. Vamos lá, gente. Continuos. What is the only thing that you can find in a leaflet? Leaflet são aqueles folhetinhos. Jingle. É um jingle. Jingle são essas musiquinhas. Dolly. Dolly Guaraná. Isso é um jingle. A gente estudou isso em português. Isso é um jingle. É uma musiquinha que fica na cabeça. Igual, sei lá. Tem essa do Dolly. Tem o... Dois hambúrgueres, alface, queijo, humor especial. Cebola e pita e desculpa. E tem o jingle também. Fica na sua cabeça. Tem a... Tem a do Tiririca lá. Qual? Jingle ou do Tiririca? Tô brincando. Tô pagando a partidária. Tietchan, é... Sabe aquelas musiquinhas de começo de desenho, que é sempre a mesma coisa? Também. Isso é um jingle. É jingle? Sim, sim. Tudo que fica ecoando na cabeça, gente. Uma publicidade, alguma coisa assim. Chiclete. 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 E tem outra coisa. Tietchan, aquela música do Toy Story lá, do Amigo Estou Aqui. É um jingle, né? Não, eu amo a música. É uma música. Música do tema do filme. É a música do tema do filme. Ah, mas música não entra como jingle? Não. Não. Mas as de comecinho de desenho, tipo... Tomás e seus amigos são dois, são quatro, são seis, é oito, vermelha, verde, marrom e... Não, aí eu acho que entra porque é uma abertura, sabe? Sim. E é sempre, em todos os episódios é... Não é uma música central. Não é uma música central. Tipo assim, quer dizer, minto. É uma música central, não é uma música tema. Eles podem tocar outras músicas, entendeu? Professor, eu acho que o exemplo da Camila já entra como tortura. Qual? Ah, do Thomas? Eu não gosto do Thomas, eu gosto. Eu gostava de Thomas, Camila. São dois, são quatro, são seis, são oito. Vermelha, verde, marrom. E o Trenzinho? O Trenzinho? Puxa um cargo e empurrava nós. É uma equipe de campeões. Nossa. Todos têm uma função. Que desenho lesado. Vamos lá. Eu gostei de... Nossa, quem lasseu no Barman. Uma desmotaura. Uma desmotaura. Barney. Ah, Barney eu assistia. Você é... Eu assisti Barney, mas eu era muito pequena, nem me lembro. Isso daí é legal também. Eu tenho até um personagem. Demi Lovato. Eu era da época que a Demi Lovato... Eu assistia Hi-Fi. Olha isso. Gente, eu tô velha, né? Meu Deus do céu. Não era a Selena Gomez? A Demi Lovato e a Selena Gomez. Sim. É da Disney, né? A musiquinha que eu mais odeio é a da Dora. Vamos lá, contigo. Nossa, também. Próximo, gente. Vamos lá. Então, tem aqui uma marca de carro, uma marca de celular. Então, eles querem que vocês tragam essas marcas aí, referentes a esses objetos. Então, marcas de carro. O que a gente vê em sua cabeça? O que é BMW, Ferrari e Audi. Lamborghini. Lamborghini. Camaro, Jeep. Hyundai. Logan. Logan. Camaro. Fiat. Não é uma marca, né? É um tipo. Chevrolet. Fiat. Chevrolet, Ford. Chevrolet. São marcas, não são tipos, tá bom? Então, diferenciam. Ah, e qual é aquela que tem um W pra cima e um M pra baixo? Volkswagen. É, ó, Volkswagen. É um V e um W. Como que é o nome daqueles que tem um leãozinho, uma coisinha assim? Ferrari? Peugeot, não é? Peugeot. Peugeot, Peugeot. Ah, é Peugeot. Peugeot. Próximo, marcas de celular. Ah, eu... Apple, Samsung. Apple, Samsung. Apple, Samsung. Motorola. Motorola. Xiaomi. 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 Ah, não sou burro. Eu falo Xiaomi. Não falo Xiaomi. Não falo Xiaomi. Xiaomi. Pronto, enfim, não sei como fala. Tem várias aí, né? Próximo, marcas de comida. Ah, eu achei que era supermercados. Eu também. Eu coloquei, tipo, pão de açúcar pra refurecer. Ah, tudo bem.